Olá, amiga! Tá com fome? Pandas, é hora de fazer um lanche! Eles são tão fofos! Como alguns vegetais, é bom pra você! Olá! Você tá ajudando os animais? Ótimo, eu também os amo! Parece que eles gostaram de mim! Ai, que fofura! Uau, Joey tem ouvidos! Temos um fio! Desdobre e dê uma silhueta humana! Adicione algum volume com papel alumínio! Hum, tão doce! Um marshmallow transformado em tecido, depois em penas! Aqui! Espuma leve! Enrole a estatueta! Alguém resolveu ajudar e pintou! Pelo preto, barriga branca, patas e orelhas pretas! Inacreditável! Não, não consigo ver nada! Isso mesmo! Olhos! Modele o rosto e o nariz! Querida! Adicione sobrancelhas e almofadas! Tá pronto! Lindo rapinho! Lindo rapinho! Olá a todos! Sou o Joey! Anos se passaram! Joey cresceu e decidiu fazer trabalho voluntário! Tire uma foto por dois dólares e alimente os animais! Entre! Vamos alimentar os animais juntos! Não seja tímida! Você gosta de pandas? Claro! Segura os bebês! Todo mundo tá feliz? Ei, Joey! É você! Amei! Tô feliz em ver você! O cara se sentiu estranho e virou um panda! Nossa! Eu tô com o mesmo problema! Ficando assim, você pode conseguir mais dinheiro ainda! Ótima ideia! Quem quer tirar uma foto? Eu! Eu também! Dois dólares, por favor! Nós ganhamos tanto dinheiro! Valeu pela ideia! Olá! Ah, Abby! Você também tá aqui! Eba! É meu aniversário! Nova era! Novo visual! Desenhe lindos olhos castanhos! Não estes! Forma diferente aqui! Meu! E experimente uma peruca preta com franja! Uau! Corte algumas peças pra um macacão! Shorts e camiseta! Dois em um! Eu amo! Encolhe um vestido jeans! Perfeito! Adicione alças e alguns botões! As margaridas estão no tecido! Vamos cuidar dos acessórios! Abby é uma gracinha! É! Ai, que dia emocionante! Olá! Como você tá? Você não vai acreditar! Ah, não! Eu vou me casar! Uou! Sério? O que você acha de um véu de noiva? Já consigo me imaginar andando pelo corredor! E um buquê? Aqui! May! Quanto tempo vai demorar? Vamos lá! Eu vou me trocar! Desculpa! Esse vestido não é pra você, querida! Melhor olhar pra esses! Encontrei algo que eu gosto! Falhei as revistas e nós cuidaremos de tudo! Ok! O tecido separou-se em detalhes! Bom, experimenta! Cold! Um vore com espartilho é a primeira camada! Faça uma saia de várias camadas! Amazing! Escova de cabelo mágica! Você tem um trabalho a fazer! A pele escovada tornou-se ombreiras fofas! Enfatize a cintura com cinto com estraço! Uau! Um túlio vai se tornar um véu lindo! A noiva está pronta! Olha no espelho! Ai, que linda! May parece perfeita! Ai, tudo ao nosso redor é tão lindo! Olá! O que você gostaria? Precisamos de um vestido perfeito! Algo único! Temos um vestido exclusivo! Eu adoro! Ai, o que vocês acham, meninas? Uau! Muito lindo! Faltam alguns detalhes! Pega o buquê! Obrigada! Obrigada! Tira as medidas! Faça uma camisa branca! Costure os detalhes! Complete com gola e punhos! Ai, é igual ao do panda! A cintura do panda é um pouco maior! As calças devem ser do tamanho certo! Fizemos uma calça xadrez com alças e uma borboleta pra combinar! E eu estou feliz! Ups! Depois de se transformar numa humana, a roupa ficou grande demais! Vamos ter que lavar! Agora se encaixa perfeitamente! Isso é incrível! O noivo está pronto pra cerimônia! É hora de se apressar! Onde está May? Quando vamos vê-la? Mal posso esperar! Ai, que emocionante! Esse é o nosso bebê! Maylee! Você está linda, como sempre! Joey! Eu estou nervosa! Você consegue! Obrigada! E... Um... Dois... Três... O buquê voou pro céu pra anja! Haha! Isso é uma surpresa! Eu posso falar com o Desmond! Ele tá flertando comigo já faz um tempo! Bem-vindo ao meu programa de culinária! Hoje estamos cozinhando um bolo de casamento junto com o Alilu! Não é uma receita fácil, mas eu tenho um bom assistente! Pegue um molde! Açúcar, farinha... Misture tudo e salve a massa! A cobertura é feita de funda! Uau! Três camadas inteiras! Coloque no forno! O tempo passa tão rápido! Hum... Parece perfeito! Agora vamos fazer o Glossy! Bata o creme na batedeira! Perfeito! Cubra as camadas! Excelente! Bem feito! Decore o bolo com bambu comestível! Uma metade tá coberta de patas vermelhas e a outra de azul! Figura dos noivos completa o bolo! Trabalhamos duro! Toca aqui! Querida, você gosta desse lugar? É perfeito! Eu fiz o meu melhor! Congratulations! Obrigada! Thank you! Todos, venham cá! Eu amo o alto-falante! Diga X! X! Onde tá o bolo? Tá tudo pronto! Uau! Lalilu! Você fez um ótimo trabalho! O chefe ficou envergonhado! Que ótimo dia! Foi incrível! Um solo de tambor! Ah! É muito alto! Espera! O que tá no fundo? Materiais para um mini instrumento! Corte uma lata de batatas fritas! Complete com uma almofada! O papel de espuma parece queijo! Cubra! Os espetos reforçaram a moldura! Um par de laços pra pendurar! Prenda um cordão! Os espetos acompanham o conjunto! É isso que precisamos! A festa de casamento tá indo muito bem! Mamãe foi tocada! E sou tão feliz! Que tédio! Agora vou entreter o público! Hora de um solo de tambor! E até o pai decidiu cantar junto! Uma foto juntos! Sorria! Faça um fundo de papelão! Estampa fofa em uma frase! Menino ou menina? Minha resposta está no envelope! Ai! Queremos saber a resposta! Pinte a esfera de azul e rosa! Isso é tão emocionante! Decore a zona de fotos com guirlandas e bambu! O fundo é decorado com flores! Ótima zona de fotos! Quem vai ser? Eu tô tão animada! Minha resposta está na bola! Você tá pronta pra descobrir? Que emocionante! Yay! O quê? Três pandas! Que ótima notícia! Quanto mais pandas, melhor! Estamos cozinhando algo mágico! Misture bem! Nossa! Farinha de arroz! Adicione água! Só precisamos adicionar uma gota de lixir! Misture o recheio de frutas! Hum! Geleia de morango! Farm bolas! Serva num prato raso com molho e uma folha de hortelã! Bom apetite! Preciso preparar uma mesa antes que May e Joey cheguem! Ai! Eu quase esqueci de fazer alguma comida! Minhas bebês! Bolinhas de arroz! Que gostoso! O que vocês fizeram?